Hoje pela manhã, o sindicato que representa os trabalhadores da indústria de celulose promoveram aí uma manifestação contra a proposta de reajuste salarial. Vamos ver. Trabalhadores na indústria Suzano, em Três Lagoas, participaram de uma manifestação na manhã desta terça-feira. Eles são contra a proposta de reajuste salarial e benefícios. São 1.500 funcionários que trabalham na Suzano. Deste total, 900 são empregados diretamente da indústria. E o sindicato não aceitou a proposta de reajuste salarial e também dos benefícios. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose, a Suzano ofereceu um percentual de 8%. E a categoria pede 9,85%. A pauta de reivindicação que a gente fez para eles seria o INPC e mais 3% de ganho real. Como o INPC está 9,85%, mais os 3%, dá 12,85%. E eles ofereceram somente 8%. Esse 9,85% é o INPC inflação do período de um ano. Então, é totalmente a perda nossa. Então, na verdade, não é um reajuste o INPC. Seria só uma reposição do que você já perdeu. Então, a gente está pedindo ainda um ganho real. Agora, a Suzano, a maior empresa que tem de celulose do mundo, quase, praticamente, o Grupo Suzano, e vem oferecer 8%, o que a gente acredita? Que a empresa tem que ganhar lucro em cima do produto que ela faz e não lucro em cima de quem ela emprega. Porque, na verdade, quem gera essa riqueza para ela são os trabalhadores. E ela não está fortalecendo, ela não está vendo o trabalhador com bons olhos nesse sentido. É isso que a gente fica mais revoltado, entendeu? Em operação desde 2009, quando se chamava Fibria, ela tem capacidade de produzir mais de 1 milhão de toneladas de celulose por ano. Três Lagoas é um grande produtor de papel e celulose. De acordo com o presidente do sindicato, a outra indústria de papel e celulose, também localizada em Três Lagoas, já aceitou o pedido de 9,85%. Elas já ofertaram para nós o INPC, 9,85%. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai estar passando para os trabalhadores, em assembleias que a gente faz na porta da empresa, como essa aqui, e eles votam em secreto se aceitam ou não aceitam a proposta. Aí, depois, é que a gente repassa para a empresa. Se eles aceitarem, a empresa já paga de imediato, no próximo mês, todo esse reajuste. Se não, a gente volta a tentar negociar algo melhor para os trabalhadores. Então, é ele que decide. A gente simplesmente está no meio dessa negociação, tentando fazer a melhor representatividade para o trabalhador, entendeu? Olha, por meio de nota, a Suzana informou que participa de todas as negociações sindicais, está sempre aberta ao diálogo e se empenha para chegar a um acordo que contemple os anseios de todas as partes envolvidas. Essa é a manifestação da empresa, por parte de nota, e a gente, obviamente, respeitosamente, também passa aqui a posição e a postura da empresa quanto a essa situação.